A União Africana pediu acesso à compra de vacinas contra a Covid-19 durante uma coletiva da ONU. A África quer comprar vacinas contra a Covid-19. O enviado especial da União Africana para aquisição de imunizantes, Steve McIua, pediu aos fabricantes acesso ao mercado. O compartilhamento de vacinas é bom, mas não devemos depender disso, especialmente quando podemos ir à mesa, nos posicionar e dizer que também queremos comprar. Queremos comprar dos mesmos fabricantes. Mas, para ser justo, esses fabricantes sabem muito bem que nunca nos deram um acesso adequado. Alguns países desenvolvidos já administram terceiras doses, mas em países pobres, especialmente na África, a vacinação não decola. Mais de 5,7 bilhões de doses foram administradas globalmente, mas apenas 2% delas na África. Isso deixa as pessoas em alto risco de contágio e morte expostas a um vírus mortal contra o qual muitas outras pessoas em todo o mundo gozam de proteção. Outro ponto levantado durante a coletiva foi a suspensão dos direitos de propriedade intelectual sobre imunizantes. Mas, para a União Africana, ainda mais importante, é o fim das restrições às exportações de vacinas e componentes. E aí Se inscreva no canal.